Olá, amigo eleitor! Tudo bem? Está no ar mais um TRE Bahia Notícias. Mais um posto de atendimento para o recadastramento biométrico foi inaugurado em Salvador. A nova unidade está localizada na estação Bonocó do metrô. O novo posto funcionará de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às quatro horas da tarde, e o atendimento será feito por ordem de chegada, onde serão distribuídas 250 senhas diariamente. Vale lembrar que este é o 27º posto de atendimento na capital baiana. O presidente do TRE da Bahia, desembargador José Edivaldo Rocha Rontodano, iniciou a cerimônia de inauguração do novo posto e falou do desafio de biometrizar quase 2 milhões de eleitores até 31 de janeiro de 2018. É um desafio que eu acredito que a população tem que tomar conhecimento e ter consciência desta necessidade, tendo em vista que Salvador é o maior colégio eleitoral do Estado, e as pessoas não podem deixar para a última hora, porque o mês de janeiro, aliás, o dia 31 de janeiro, é o último dia para essa revisão se concluir, essa revisão eleitoral se concluir. E eu tenho certeza que a população de Salvador, o desafio é biometrizar efetivamente todo o eleitorado, porque a população de Salvador, eu acredito, quer eleição limpa, eleição cristalina, eleição transparente, na certeza de que seu voto estará na urna, considerando que não existem duas pessoas com a mesma impressão digital. Então o desafio é grande, mas eu acredito que a conscientização da população é muito maior do que o desafio, e eu tenho certeza de que a população vai comparecer, e nós vamos conseguir biometrizar o eleitorado de Salvador todo até o dia 31 de janeiro. Após a inauguração, o presidente José Rotundano fez questão de entregar para a dona Gildete Paixão Santos o primeiro título de eleitor impresso na nova unidade. Ainda faz questão de exercer sua cidadania? É, tá, tem que fazer, tem que ser, eu gosto. Não deixe para a última hora, procure um dos postos de atendimentos localizados em Salvador e também no interior do Estado, e fique em dia com a Justiça Eleitoral. Agradecemos pela sua companhia e até a próxima. E aí